Na receita de hoje vamos te ensinar a fazer esse delicioso munguzá tradicional, cremoso e amarelinho. Pra aprender, fique com a gente até o final desse vídeo. Pra começar, aqui temos um pacotinho de milho de munguzá. No mercado vocês vão encontrar como canjica amarela. Eu deixei aqui de molho por 24 horas e durante essas 24 horas você troca umas 5 vezes essa água, pra não estragar o milho. A gente faz esse processo aqui tanto pro fogo quanto pra panela de pressão, tá bom? Qualquer uma dessas opções precisa fazer esse processo de deixar o milho no molho. Que é pra poder agilizar o cozimento, pra amolecer o milho. Nessa receita a gente vai utilizar o coco fresco ralado pra poder fazer o leite de coco. Não vamos usar aqui o leite de coco de garrafinha de mercado, tá bom? Aqui tem um coco e meio médio ralado pra fazer o leite de coco. Vamos colocar aqui no liquidificador o coco. Vou colocar aqui meio litro de água quente, 500ml. E vamos tirar o leite de coco grosso. Vamos peneirar e reservar. Aperta bem, que é pra poder tirar todo o leite de coco grosso que tem aqui. E agora reserva o leite de coco grosso. Com esse bagaço aqui, a gente vai fazer 4 litros de leite de coco fino. Vamos peneirar agora 2 litros de coco fino diretamente na panela que a gente colocou o milho. Pra temperar o nosso munguzá, vamos colocar 1 colher de sopa cheia de cravo. Aqui eu lavei o cravo, tá bom? Pra não ficar com os pedacinhos de erva doce, aqui a gente preparou o chá com 2 colheres de erva doce, tá? As colheres cheias. A xícara aqui tem 240ml. Uma dica aqui é que se vocês tiverem um sachê do chá de erva doce, vocês podem estar colocando aí uns 2 ou 3. Podem estar colocando diretamente ou fazendo o chá dele. Diretamente vocês podem estar colocando e deixando pendurado, tá bom? Também vamos colocar aqui um pedacinho de canela em pau, tá bom? Ou em casca, em lascas, o que você tiver aí. Não coloquem muito, porque isso daqui vai fazer com que o seu munguzá fique vermelho, avermelhado, rosado, tá bom? E a gente quer que ele fique amarelinho. 1 colher rasa de sopa de sal. 1 xícara de açúcar. Lembrando que a xícara aqui é de 240ml. E agora vamos levar ao fogo. Vamos deixar cozinhar aqui em fogo alto e uma vez ou outra a gente dá uma mexida pra não colar no fundo. Vamos deixar aqui a tampa meio aberta. Por enquanto que tá cozinhando, eu já preparei aqui os outros 2 litros de leite de coco fino, tá bom? Com esse bagaço que sobra, vocês podem estar fazendo farinha de coco. Eu vou estar deixando o link do vídeo aqui embaixo na descrição pra vocês. Passou aqui 1 hora e agora vamos começar a colocar os outros 2 litros de leite de coco fino. Se vocês quiserem colocar agora os 2 litros de uma vez, aqui eu coloquei só 1 litro por enquanto. Aí vocês façam essa receita em um caldeirão, tá bom? Vou dar uma mexida aqui e tampar novamente. E em seguida eu vou fazer esse mesmo processo e colocar o restante. Passou 2 horas e agora vamos colocar o leite de coco grosso. Experimenta e coloca aí o tempero que você sentir que tá faltando. Aqui eu vou colocar mais açúcar. Aqui eu coloquei 50 gramas a mais. Vamos deixar aqui por mais 15 minutos e desligar. Se vocês quiserem que esse munguzá fique com mais caldo, é só colocar mais leite de coco fino ou água mineral. Pessoal, ficou aqui umas 2 horas e meia. Se vocês quiserem que fiquem por menos tempo e quiserem usar a panela de pressão, a gente aconselha primeiro vocês cozinharem na panela de pressão um milho só com a água e os temperos. Aí depois que passar, que cozinhar e o milho estiver bem amolecido, vocês passem pra outra panela pra colocar o leite de coco. Vocês precisam fazer isso que é pro leite de coco não espumar dentro da panela de pressão, tá bom? Aqui ficou esse tempo porque a gente tá fazendo na panela, tá? A gente não tem a panela de pressão. Mas deixando bem claro aqui que assim na panela normal vai demorar de 2 a 2 horas e meia. Aí vocês decidem, ou fazem na panela normal ou na pressão. Gente, terminei de fazer aqui e ficou super gostoso. Tá bem amarelinho, cremoso. Façam essa receita que vocês vão amar. Esse munguzá aqui é o tradicional. Sem leite condensado, sem creme de leite, sem leite de coco de garrafinha. Façam que vai ser sucesso no seu São João. Qualquer dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários que a gente vai te ajudar. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima receita do Num Prato.